Nos Estados Unidos, o ex-prefeito de Nova Orleans foi condenado a 10 anos de prisão por corrupção, suborno e lavagem de dinheiro. Parte dos crimes aconteceu enquanto a cidade se recuperava da passagem do furacão Katrina, o mostra o correspondente Marcelo Medeiros. De acordo com a justiça americana, o ex-prefeito Ray Nagam ajudava empresas a fechar contrato com o governo para obras em Nova Orleans. Em troca, recebia subornos em dinheiro, presentes e viagens. O valor teria alcançado 200 mil dólares. Parte do esquema ocorreu após a passagem do furacão Katrina em 2005, que deixou 80% da cidade embaixo d'água. Mil pessoas morreram na época e o prejuízo para os cofres públicos foi de 2 bilhões de dólares. Nagam se elegeu em 2002 e foi reeleito quatro anos depois. De acordo com a promotoria, a corrupção na cidade ocorreu durante os dois mandatos. O ex-prefeito foi condenado a 10 anos de prisão e terá que se apresentar em uma penitenciária federal até setembro. Ele também será obrigado a devolver 82 mil dólares aos cofres públicos. Apesar da condenação, Nagam manteve o discurso de que é inocente. A promotoria pretende entrar com recurso e pedir que o ex-prefeito fique ao todo 20 anos atrás das grades. Apesar da condenação, Nagam manteve o discurso de que é o ex-prefeito.